Oi galera do YouTube, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje Eu vou fazer um pequeno blog Indo de Saloá Até a Serrinha da Prata Vou mostrar as paisagens pra vocês Acompanha a gente aí galera Se você gostar desse tipo de vídeo, deixe seu like Se inscreva no canal quem não for inscrito Compartilhe com os amigos Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.